Fala galera CMFG, senhoras e senhores, sejam muito bem vindos ao unboxing do Nike Air Zoom Super Rap Vamos lá, esse é um tênis que eu escolhi porque eu queria ter um tênis de academia Onde eu conseguiria fazer meus treinos de cardio, meus treinos normais, mesmo sem ser treino de perna Porque pra você que não sabe, treinos de perna não devem ser feitos com tênis com amortecedor Quanto mais reto o tênis, melhor, porque senão você joga todo o impacto pra sua coluna, tá pessoal? Isso é péssimo, infelizmente eu já fiz isso e minha lombar ficou machucada por mais de dois meses Porque eu fiz uma cagada dessa, né? Então eu fiquei à procura de um tênis running que seja bonito e que seja diferente Porque se você for numa centauro da vida, todos os tênis running tem a mesma silhueta Claro que é uma silhueta que deu certo, que dá um conforto pro usuário e tudo mais Mas são tênis que são todos iguais Se você pegar um Mizuno, Adidas, Nike, toda a silhueta é igual Os próprios tênis da... Mano, aqui ó, o tênis da Puma Esse tênis da Puma foi um dos meus primeiros running Esse tênis aqui, eu acho que ele até saiu de linha, vocês foram ver Esse tênis aqui, ele não parece o Ultra Boost? Que parece algum Air Max de corrida? Que parece outros tênis da linha Air Zoom? Mas, até que eu escolhi esse aqui O Air Zoom Super Rap, eu escolhi ele por conta da silhueta dele diferente Pra trazer essa proposta diferente Porque eu vi que na descrição, lá na parte de marketing dele É focada em treinos de HIIT E por isso que eu escolhi esse Com esse critério de treino de HIIT Porque é algo que eu também faço E principalmente por conta da aparência Porque eu queria um tênis diferente Porque, mano, todo mundo na academia tem um tênis que parece com o Ultra Boost Então, eu escolhi o Air Zoom Super Rap Essa aqui é a primeira versão E eu vou falar por que o Air Zoom Super Rap 2 é muito importante Porque ele é um tênis excepcional Mas ele tem um defeito extremamente grande Vamos lá Abrindo esse meninão, eu já vejo a diferença Esse aqui é o meu segundo tênis da Nike O primeiro foi o Jordan, sim E não é da Nike, né? Da Jordan Mas, enfim, vocês estão ligados Que é praticamente a mesma experiência de unboxing E uma coisa que eu já percebi É a qualidade da seda É uma seda bem, bem ruim Bem simples Não é no líquido Vem pelo tênis, né, meu parceiro? Eu falo pra quem, sei lá, gosta mais do assunto, né? Mas, enfim Abrindo ele aqui Já aparece o meninão Logo na cara, né? Ah, meu Deus Como eu tinha falado pra vocês Essa série de unboxing de tênis De vídeos de tênis O intuito principal É compartilhar com vocês O meu gosto peculiar por tênis Eu queria tênis que sejam extremamente diferentes De preferência não sejam hypados Aqueles tênis que todo mundo quer Mas que são tênis que sejam especiais pra mim Não é à toa que eu escolhi um Jordan Em vez do Jordan branco Ou o Jordan Fresh Prince Eu escolhi um Jordan roxo Jordan 5 roxo Grape Alguma das contas aí Escolhi ele por ele ser muito diferente E é o caso desse também Mas ele me decepcionou por conta disso aqui, ó Se vocês forem ver ele nessa parte aqui, ó Principalmente nessa câmera aqui que fica mais claro Se vocês forem ver aqui, ó Essa parte aqui, ela é muito baixa Em relação ao restante do tênis Diferente do EQT suporte Que é um tênis que eu já trouxe aqui no canal Ou vou trazer, não sei Essa parte aqui Ela não é molinha não, meu parceiro Ela é dura Então aconteceu uma coisa muito ruim Esse tênis já foi usado Já foi usado já duas vezes E na primeira vez eu não consegui usar ele Realmente ele machucou bastante E a segunda vez foi pior Porque eu forcei Eu não treinei com ele Eu fui visitar meu pai no aniversário dele E eu utilizei ele porque eu falei Mano, vamos testar ele Vamos ver se ele é bom mesmo Usei ele por pelo menos umas 5, 6 horas Sem andar Porque eu fui e voltei de Uber Só fiquei na casa dele Não dei rolê nem nada E ele acabou, de tanto que ele apertou Achei que era suave Só apertava se eu andasse Mas eu fiquei parado o tempo todo Trocando ideia com meu pai Com a família dele que estava lá e tal E esse tênis ele me apertou tanto Que meu pé ficou 4 dias Eu vou repetir 4 dias com hematoma Ah Caio, mas você é um trouxa Você deveria ter tirado o tênis Você deveria ter ficado descalço Trocado o tênis Mano, eu estava 2 horas na minha casa Não tinha como eu trocar de tênis simplesmente Tá ligado? Então, como eu falei com vocês O Super Rap 2 Ele teve essa correção Se vocês forem ver No Super Rap 2 Essa parte aqui Ela é bem mais alta Ela tem um Meio que quase um degrau Nessa parte aqui Mas foi até que eu comentei Lá na avaliação que eu fiz No site da Nike Que esse tênis Mano, é um tênis É um dos mais bonitos E loucos que eu já tive É um dos mais diferentões Por conta dessa plataforma Aqui A plataforma dele É realmente dividida no meio Tá pessoal? Isso aqui não é no zon É dividida no meio Isso aqui é muito louco Como eu falei pra vocês É muito diferente Dos tênis running atuais Porque tudo é muito igual E o Super Rap 2 Ele deve ser o ideal Por conta desse degrau Que tem aqui na frente Isso deve ter ajudado bastante Na performance De quem usa aí Porque, mano Eu duvido que alguém Consiga fazer Sei lá Uma caminhada Com esse tênis aqui Eu não sei Se é por conta das primeiras vezes Porque deve lacear e tal Mas não bastante Porque até eu vi reviews Desse tênis antes de comprar Isso aqui não corrige com o tempo Eu tentei usar ele Com outra palmilha Mas nessa parte aqui de trás Acabou me machucando Acabou corroendo O meu calcanhar Tá ligado? Meu calcanhar de Aquiles E... Tá aí Essa aqui eu acho que é Uma das minhas maiores decepções Com a Nike Porque, mano Sabe o que é pior? Eu parcelei em 12 vezes Eu tenho que pagar Esse tênis aqui Durante um ano Não sei o que mais vai ser doloroso Pagar isso aqui Ou usar Porque esse tênis é 600 reais Em 12 vezes Toda vez que eu ver A minha fatura do cartão Eu vou chorar Ah, Nike Mas tá aí, mano Tênis é lindo Tênis é maravilhoso Olha isso Mano, o tênis é muito bonito Vocês estão vendo ele Em vários takes Que eu acabo mostrando Pra vocês aí Ai Mas é isso Esse aqui é o Air Zoom Super Rap Mas enfim Se você for muito fanboy da Nike Não me xinga não Só tô compartilhando minha experiência Tá, pessoal Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí No seu lugar O que você faria? Qual tênis você pegaria? Obviamente você não pegaria Esse tênis aqui O Super Rap 2 Ele lançou tipo Dois dias depois de eu comprar Né, mano? Mas enfim, pessoal Comenta aqui embaixo aí Qual tênis você escolheria No meu lugar Desses tênis diferentões Tênis running Que tem um conforto legal Que é o principal De um tênis running Né, mano? Comenta aqui embaixo Qual tênis você pegaria No lugar desse aí Porque o intuito desse tênis É ser diferente Só que ele é desconfortável Mas enfim Comenta aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Se você conheceu o canal Graças ao unboxing Do Nike Air Zoom Super Rap Comenta aqui embaixo E se inscreve no canal Seja muito bem-vindo, Jubileu É isso aí Espero que vocês tenham gostado E tchau Até mais A gente se vê no próximo vídeo É nóis E tchau E tchau